Perguntas e respostas de hoje, dia 19 de agosto, veio cheio de coisa, cheio de informações novas, posicionamentos da PlayCot, explicações sobre algumas questões, alguns problemas, então tá muito interessante, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vambora que eu vou falar disso tudo. E aí pessoal, aqui é o Kelp, no vídeo de hoje eu vou trazer as perguntas e respostas que a PlayCot lançou hoje pela manhã, eu já aviso que ele tá com muitas perguntas, tá bem cheio, bem recheado de informação, então talvez fique um vídeo um pouquinho longo, mas vou trazer minhas análises e tudo que eu penso sobre o que eles colocaram aqui. Então vamos lá, sem enrolação, eu vou deixar o link desse texto, tá, em inglês, o original, na descrição, mas eu vou ler traduzindo. Então vamos lá, eles falaram que eles vão explicar por que eles demoram para algumas mudanças, dar alguns detalhes de como eles estão pensando em fazer, tipo, balancear algumas coisas, mudar alguns conteúdos. Então vamos para as perguntas que eles receberam, quais foram as respostas que eles deram. A primeira é, por que que as atualizações prometidas e as mudanças demoram muito para serem desenvolvidas? E eles fizeram uma explicação mais ou menos de como funciona o processo lá dentro da empresa. Então desenvolveram um novo modo de jogo, uma mecânica complexo e é um processo longo. Quando eles recebem um feedback, a primeira coisa que eles fazem é avaliar quantos jogadores estão pedindo isso, se é grande parte da comunidade ou não, quão crítico que é o problema, se realmente faz sentido que as pessoas estão reclamando. E assim compara os dados disso com as estatísticas que eles têm, que eles recolhem as estatísticas com certeza de todos os players, de todas as lutas. Eles fazem essa comparação. Então, depois disso, eles começam a olhar como, quão bem essas mudanças podem entrar no jogo. E se eles decidirem, tiveram uma decisão positiva, aí começa o processo de escrever o conceito, o design. E aí eles começam a escrever mais detalhado como seriam as mudanças e tudo mais. E depois que ele for aprovado, esse conceito, esse conteúdo, eles começam a escrever o design exatamente, que vai descrever os cálculos, as mecânicas, os detalhes de como vai funcionar isso. E aí com essa aprovação, esse conteúdo novo já desenvolvido vai para a fila dos desenvolvedores. que aí é quando os programadores vão começar a fazer o código, a parte técnica, e os artistas vão começar a fazer a parte visual, o design, as interações, os efeitos, que por sinal do Age of Magic é muito legal. E ao mesmo tempo, é importante entender que as atualizações, elas são planejadas uma ou duas para frente. Então assim, a equipe está trabalhando em diversas coisas em paralelo, claro. Então qualquer mudança, ela tem que passar por todos esses estágios que eles falaram, desde o início da ideia até realmente estar em desenvolvimento do código e tudo mais. Só que ainda assim, quando eles testam, eles podem ter algumas divergências, algumas coisas que não saíram como eles planejaram, e tem que voltar alguns processos. Então isso pode demorar. Por causa dessa complexidade, eles preferem não dizer datas específicas para não desapontar o pessoal, a comunidade, se eles tiverem que adiar ou mudar alguma coisa, mudar a ordem, a sequência e tal. O que foi que aconteceu muito com as raids e com a guerra de clãs. E por causa disso, que eles tomaram essa decisão de parar de anunciar datas. Porque a raid, o lançamento das raids, eles anunciaram uma data e tiveram que adiar meses por causa de problemas de teste e tudo mais que deram erro. E eles tiveram que voltar a processos do desenvolvimento e acabou gerando um tumulto muito grande na comunidade. Por causa disso, eles pararam de divulgar datas. E eles entendem que o pessoal está doido querendo conteúdo novo, novidades e tal. Vão anunciar mais algumas informações sobre o que eles estão planejando, o que eles já estão desenvolvendo. Então vamos lá. Que estágio de desenvolvimento estão os novos atos da campanha? Eles estão felizes em anunciar que o ato 6 da campanha da escuridão está perto dos testes finais de desenvolvimento. Esse ato vai continuar a história do Charizard, claro, e vai dar a oportunidade de coletar chards de novos e raros heróis. Equipamentos de nível mais alto e também incentivar a galera a evoluir os heróis da escuridão. O script do ato já está feito e também as cutscenes, que são aquelas imagens da história, aquelas animações. Agora só falta para eles preparar o equilíbrio das lutas para não ficar muito forte ou muito fraco, de acordo com os outros atos e tudo mais, porque eles querem fazer isso de uma forma desafiadora até para a galera já está mais desenvolvida no jogo. Próxima. Em que estágio de desenvolvimento estão os novos atos do Vale dos Tesouros? E bom, como eles falaram antes, novos atos do Vale dos Tesouros estão sendo desenvolvidos já faz um tempo e durante esse processo de desenvolvimento eles perceberam que o Vale dos Tesouros ficaria ainda mais interessante se eles colocassem o modo heróico e eles decidiram fazer isso. Então no modo heróico do Vale dos Tesouros vai ter certas restrições de número de missões, igual tem nas campanhas normais, que você só pode fazer cinco de cada fase por dia, não sei se vai ser cinco exatamente, mas é isso. E também eles vão colocar algumas restrições de heróis que podem ser usados, igual funciona em eventos. Então, sei lá, algumas fases, às vezes só pode demônios, às vezes só pode herói da escuridão, algumas coisas assim, algumas irmandades, o que vai deixar bem interessante. E junto com o lançamento dos atos 6 e 7 do Vale, o modo heróico deles também vai ser lançado e vai ter a possibilidade de adquirir cristais de novos heróis. E eu acho que eles estão fazendo isso, principalmente que eles estão lançando vários heróis novos, heróis de passe que eles têm que colocar em algum lugar, eles com certeza estão fazendo isso para aumentar o leque de possibilidades deles de colocar os heróis para serem farmados. Às vezes, por exemplo, as campanhas já estão ficando muito cheias de herói, de fragmentos de herói para farmar, então eles vão começar a botar em outros conteúdos, novos atos, modo heróico do Vale, vai vir um monte de possibilidade para eles colocarem heróis novos, mas a boa notícia é que o evento dobrado de recompensa também vai funcionar no modo heróico do Vale dos Tesouros. Então, provavelmente vai conseguir mais moedas para o Vale dos Tesouros, se alguém estiver precisando de correr para adiantar algum herói de evento, alguma coisa assim, vai ser bem interessante isso aí. A parte boa foi realmente essa, óbvio, né? Mais atos é mais legal, mais conteúdo para o jogo, mas esse especial do modo heróico no Vale, dobrado, vai ser bem interessante, eu gostei. Quais são os detalhes no equilíbrio, no balanceamento dos druidas? E, bom, como eles falaram antes, eles estão planejando continuar o balanceamento de alguns heróis existentes para dar uma diversidade maior no jogo e dar novas forças a alguns heróis que já existem e que muita gente gosta, que eles acabam não sendo tão utilizados. E, de forma geral, o balanceamento da Denaya que eles fizeram, dos bárbaros, foi muito bem recebido, só que também alguns jogadores reclamaram. Então, eles decidiram fazer de uma forma mais calma, mais cautelosa, esse balanceamento dos druidas, para que não tenha um impacto tão grande, tão negativo e que seja feito da melhor forma, por isso que ele está demorando um pouco mais do esperado. Em breve, eles vão adicionar uma nova irmandade para o jogo, igual tem a dos mercenários e algumas outras, e que vai incluir o Cat Bad, Dreverad, Maedby, Merdint, Leanna, Sandariel, Aegnor, Maeglin, Cernuol, Idril e alguns heróis que não estão no jogo ainda. Então, é uma mistura aí de druida com Elfo Selvagem e alguma coisa que vai vir ainda. Além disso, o Dreverad e o Cat Bad vão ter as suas habilidades modificadas e os druidas como um todo vão ficar mais fortes junto com essa facção de Elfo Selvagem. Então, como eu comentei agora, eles estão querendo misturar os druidas com os Elfos Selvagens. Realmente faz sentido, né? Eles têm essa pegada mais à floresta e tudo mais, e os Elfos Selvagens também. Então, fica uma sinergia interessante. Então, eu acho que vai ser legal isso aí. Mas espero que venha logo, né? Eles não podem demorar a eternidade também para mudar os heróis que já existem enquanto lançam novos. A próxima pergunta é se a gente pode esperar algum balanceamento de heróis antigos e quem que eles estão planejando mudar junto com os druidas. Eles falaram que o próximo da fila, depois dos druidas, eles estão planejando olhar alguns heróis da facção dos demônios, dos mortos-vivos de Arecon e dos Haarkn, que são os insetos. Só que, como não tem informação exata da mudança deles, de habilidades e tudo mais, eles vão publicar isso no futuro quando eles tiverem mais informações. E, ao mesmo tempo, é importante entender que não é todo balanceamento que vai mudar drasticamente o equilíbrio, o balanceamento dos heróis nas arenas, no torneio e tudo mais. Porque esses heróis modificados, eles podem passar a ser úteis na raid ou em alguns outros eventos, alguns outros conteúdos do jogo, como os eventos, os desafios. Então, assim, tem que entender que eles não fazem todas as mudanças pensando só na arena. Porque o jogo tem vários conteúdos, então eles podem ser mais direcionados a algum outro. O que é interessante, eu gosto dessas mudanças, principalmente porque é uma coisa que eu sempre falo, que os heróis mais antigos, eles são muito simples, se você comparar com algum herói que lançou recentemente. Se você pensa, por exemplo, um Jag, ou um Ryze, ou alguns heróis assim, eles são muito simples. Eles, o conjunto todo de habilidades dele, faz duas coisas, três coisas no máximo, enquanto a, sei lá, a passiva, ou uma habilidade de um herói novo, tem quatro coisas diferentes. Então eu acho interessante demais essas mudanças, mas óbvio que nem tudo tem que ser pensando na arena. Mas eu acho que se mudar a arena, é melhor ainda. por que que alguns chefões já existentes no jogo não tem habilidade de líder e qual que vai ser o próximo chefão que vai ganhar essa habilidade. Eles falaram que essa habilidade de líder apareceu no jogo um bom tempo depois de já existirem um grande número de heróis. E adicionar essas habilidades sem bagunçar o equilíbrio do jogo não é tão simples. só que eles estão trabalhando nisso. Então, claro, que eles não podem lançar um monte, uma porrada de mudança assim, porque isso impacta em tudo, vários conteúdos do jogo. A própria campanha, que você vai enfrentar os heróis, vai mudar a raid, que tem os heróis lá, vai mudar a arena. Podem existir times muito fortes, sem que eles se esperam. Então, assim, tem que ter cuidado nisso, por isso que eles estão lançando aos poucos. Eles fizeram a brincadeira aí que agora a equipe foi para uma expedição nos assentamentos dos coboldes para estudar melhor o local, as tradições e os costumes. E eles esperam que eles não sejam sacrificados para o sacerdote e retornem para adicionar uma habilidade de líder para o sacerdote serp. Então, já deixaram aí que o próximo líder que vai ter alguma mudança vai ser o sacerdote serp. Espero que... A galera pensa, ah, coboldes, muito besta, ninguém liga, não tem como eles ficarem bons. Ah, quem é mago bold? Só que, Belara tá aí, um exemplo lindo de que ela não era nada, ela era um herói horrível e hoje tá aí como um dos melhores heróis do jogo se for usado junto com a Denai. E eles falaram também que outros chefões já existentes também vão ganhar a habilidade de líder no futuro. Próxima pergunta. Vocês estão planejando mudar o balanceamento do Trorin, que é o chefão dos anões? Eles falaram que no momento nós esperamos que o Trorin seja muito bom contra os elfos negros, então é cedo ainda pra falar se realmente precisa de uma mudança nele. No entanto, depois que a facção de elfos negros estiver completa, eles vão começar a fazer vários testes da efetividade do Trorin contra eles. E depois disso, caso realmente eles notem que precisa de uma melhora no Trorin, eles vão decidir ter a decisão final se realmente vão mudar ou não. Porque a ideia deles é que os elfos negros sejam bons contra os arcontes e o Trorin seja bom contra os elfos negros. Só que é o que eles planejam. Se chegar na prática e realmente não for assim, eles vão ter que pensar em alguma mudança. Quando os eventos do Drake estarão disponíveis? Que é o que todo mundo vem perguntando, porque o evento dele já saiu há muito tempo e nada dos fragmentos dele pra correr atrás. E como prometido, nós vamos adicionar os fragmentos do Drake na loja do Vale dos Tesouros na próxima atualização que vai vir em setembro. Então, faltam um dia aí, umas duas, três semanas ainda. Mas é a próxima atualização, então pelo menos já está certo que vai vir a próxima mudança que vai ser no jogo, vai incluir isso. Como a tumba vai ser redefinida? Ela vem caindo no conceito já faz um bom tempo e por causa disso eles planejaram um rework, uma mudança grande e significativa nela. Na visão deles, a tumba dos horrores deveria ser um modo de jogo desafiador e difícil e eles estão considerando algumas mudanças pra isso. Uma delas são eventos na tumba dos horrores. Todo dia da semana vai ter uma regra específica pra fazer a tumba daquele dia e que eles vão falar mais sobre isso depois, porque eu acho sensacional, é uma ideia excelente. Pode ser, não sei como que serão essas regras, se vai ter alguma mecânica nova, se vai ser só utilizar determinados heróis, às vezes botar tempo pra finalizar as fases. Tem algumas coisas legais que podem torná-la mais desafiadora, igual eles pretendem. E parar de deixar a galera fazer só no alto enquanto tá lavando a luz. E outra coisa que eles querem é um modo de pontuação. Porque, ele fala assim, pra descobrir quais os jogadores são mais corajosos e conseguirem alcançar grandes sucessos durante essa... Completando a tumba, né, no caso. Então, provavelmente, esses eventos vão dar pontos, às vezes você terminar ela mais rápido vai te dar mais pontos. Então, tem que ver como é que vai funcionar isso aí. Só que, como os heróis do jogo são iguais pra todo mundo, não tem diversidade igual a alguns outros jogos, tem que tomar cuidado pra a galera não tentar pegar a mesma pontuação e tentar atingir o mesmo ranking, né. Então, vamos ver como vai ser isso. Porque, às vezes, ah, um cara conseguiu utilizando determinado time. Aí, ele espalha pra galera que aquele time funcionou daquela forma e todo mundo começa a fazer igual e atingir a mesma condição. Então, tem que ver isso aí. Espero que eles pensem nisso. E, falaram também que vai ter novas recompensas por completar a tumba. Então, bacana. Porque a loja da tumba também já tá ficando um pouco ultrapassada, né. Não tem muita coisa nova. Então, espero que novas recompensas ajudem. Como vai ser essa reformulação do torneio e da arena? E eles tomaram a decisão de não mudar as arenas e o torneio existentes no jogo imediatamente e drasticamente. Porque eles sabem que muitos jogadores utilizam esse conteúdo pra brigar pelas moedas da arena e pelo gold, né. Que é o gold essencial pro desenvolvimento no jogo. Ao mesmo tempo, um protótipo de uma nova arena separada pra jogadores nível mais alto. Isso já tá sendo trabalhado. E o principal objetivo é ter uma diversidade maior de batalhas na arena e aumentar o uso de heróis diferentes. Como planejado, cada jogador vai poder escolher, formar um número de equipes de defesa e atacar as equipes defensivas do outro jogador. Então, você vai ter que montar diferentes times. Com certeza, com não podendo repetir herói. Imagino eu. É meio que pra fazer, forçar, utilizar outros heróis que não são tão usados e ver a capacidade de cada jogador de formar novas equipes e saber lidar contra novas equipes. Excelente. Eu gostei muito dessa ideia. Porque a arena do jeito que tá hoje, ela é bem monótona. Então, assim, são sempre as mesmas equipes que aparecem. Então, você sempre tem que utilizar aqueles mesmos heróis. Ele já acaba sendo no automático. Você não aprende muita coisa sobre o jogo. Às vezes você nem sabe por que você tá usando aquele herói. Você só tá seguindo um script. Então, ter heróis novos. Principalmente quando surge algum time novo na arena que a galera vai testando composições contra, como que ele funciona contra, fica muito legal. Então, eu acho que essa arena, essa ideia deles vai ser interessante até demais. Então, bem legal. Eu gostei disso aí. Eles falaram também que os jogadores que tiverem mais equipes mais fortes e também as habilidades necessárias de formar equipes efetivas vão possibilitar de avançar no ranking e ganhar melhores recompensas. Então, vai ter esquema de ranking também. Não sei se vai ser de pontuação ou tem que ver isso aí. E, bom, é claro que eles vão coletar feedback desse modo pra ver se realmente é necessária essa mudança, o que a galera acha, como que pode melhorar a atual, né? O torneio e a arena que tem hoje no jogo. Só que ainda é cedo pra falar sobre isso. Agora, sobre o novo portal do desconhecido, que é a raid. Eles falaram que no Perguntas e Respostas Anteriores, eles prometeram adicionar novas raids, né? E, no momento, eles continuam trabalhando nisso. Eles falaram que vão anunciar a chegada delas quando estiverem já num estágio final de desenvolvimento. Então, eles já estão planejando quatro novas raids de níveis maiores, que vão aparecer no jogo de vez. Duas pra Heróis da Luz, duas pra Heróis da Escuridão. Então, as raids seis e sete, respectivamente. Em paralelo com essas novas raids, eles planejam introduzir também novos níveis de equipamento pra possibilitar deixar os heróis mais fortes ainda. E eles terem um leque melhor de diversidade no jogo. Essas raids serão muito mais difíceis do que as que existem. E, pra abrir uma delas, vai precisar da mesma pedra. Só que o custo das atuais, eles vão diminuir. Excelente, é uma mudança muito, muito boa. Porque a raid cinco, que é a mais difícil, ela não é tão difícil assim. Então, os jogadores, os clãs que já estão, já são fortes, já estão fazendo ela há um bom tempo, já fica aquele negócio chato que você bota sempre os mesmos heróis, colocam no automático e eles fazem a raid inteira sozinho. Não tem desafio, não tem mudança. A própria raid do Imperador, no evento, que só podia usar o Heróis da Escuridão, já é uma coisa diferente. A galera já tem que planejar, trocar jogadores de linhas, porque uma linha tá gastando muito recurso pra recuperar, e na outra é mais fácil. Então, já tem uma dinâmica maior. Então, se eles fazendo isso, lançando duas novas raids, dois novos níveis de raid, com tipos de heróis diferentes, já vai dar uma dinâmica muito mais legal, muito mais interessante no jogo. E você vê, clãs novos chegam na raid 5 com muito pouco tempo. Poucos meses, eles já estão fazendo 30%, 60% da raid 5, o que deveria ser um conteúdo mais difícil. Então, realmente, eu acho muito interessante essa mudança. Que nível de herói e raridade vai precisar pro novo chefão dos Elfos Negros? Que eles falaram lá que vai ser um evento lendário, e também que vai ser, comparativamente, a mesma força do Arthus, que é um dos melhores heróis do jogo. E por causa disso, pra obter ele, vai precisar deles bem avançados. E são Sandariel, Siegfried, Tsuna, Roinar e Tileana. Nível 70, raridade 7, equipamento 7. Já esperado, que é igual ao do Arthus, só que com outros heróis. Quantos eventos da Sandariel terão antes do evento do chefão? Porque como precisa dela, então, pra ter uma noção de quantos eventos dela antes de chegar o dele. E o evento das duas princesas, que é o da Sandariel, vai aparecer duas vezes antes do chefão dos Elfos Negros. E os eventos vão repetir, né? E a oportunidade de coletar os fragmentos vai aparecer pra quem não conseguiu nas primeiras vezes. Então, eles vão ficar repetindo, provavelmente de dois da Sandariel pra um do chefão. A galera aí já pode correr atrás da Sandariel, que eu recomendo bastante, porque eventos lendários dão heróis muito fortes. Como funciona o teste das atualizações? Então, isso aqui é uma outra explicação mais interna da empresa. Eles falaram que testar o jogo é um processo complicado e depende de vários fatores externos. Antes de cada atualização, eles testam todas as mudanças que estão naquela atualização, desde a documentação até mecânicas complexas mais envolvidas na parte técnica. E cada conteúdo é testado separadamente e só depois disso eles são adicionados aos modos existentes. Então, sei lá, às vezes uma habilidade de herói, como que funciona a habilidade daquele herói, alguma mudança, aí depois eles começam a implementar na raid, nas campanhas e tudo mais. Então, isso é só um exemplo. Eles falaram que infelizmente é muito difícil e consome muito tempo eles conferirem tudo duas vezes. É quase impossível de checar como que as habilidades, cada habilidade funciona e interage com as outras. O processo de teste deve levar em conta um número grande de fatores externos e, por causa disso, direto eles encontram situações que sempre está funcionando tudo perfeito e estável no ambiente de teste, mas os problemas chegam quando eles vão produzir os servidores, quando eles botam para rodar. E isso acontece por causa da complexa estrutura que tem os servidores realizida a transmissão de dados. Especialmente nos momentos que tem muito conteúdo carregando ao mesmo tempo, por exemplo, numa guerra que, como todos os clãs estão esperando para a guerra começar, quando ela lança, a maioria dos jogadores vai estar online naquele momento. Então, tem que carregar muito conteúdo, muito dado ao mesmo tempo, por isso que sobrecarrega o sistema. então, eles explicaram isso. Mais um panorama geral para posicionamento deles, por que alguns problemas acontecem. E, a outra pergunta, o que eles vão fazer para ter certeza que os próximos lançamentos vão ser mais tranquilos, mais calmos. Eles estão trabalhando numa melhora da infraestrutura do servidor e também planejando melhoras técnicas e correção de bugs nas próximas atualizações. E, para fazer que as próximas atualizações, próximos lançamentos sejam mais tranquilos, eles vão fazer os seguintes passos. Eles mudaram a forma de lidar com os conteúdos novos, com o desenvolvimento das coisas, de novos conteúdos. Agora, são times diferentes, equipes diferentes lá na empresa responsáveis para cada conteúdo, o que cada um vai lidar com o seu teste e as suas mudanças até lançarem. Ok, interessante, acho que deve funcionar melhor assim. Eles também estão trabalhando numa, para escalar o time, que é aumentar o número de desenvolvedores. Acho essencial isso, porque, às vezes, parece que a empresa está sobrecarregada, parece que não tem muita gente trabalhando, demora de conteúdo, demora de resposta, então, eles devem mudar, aumentar o número de desenvolvedores. então, acho que bacana, acelerar a criação de conteúdo no jogo. E eles também decidiram reduzir o número de mudanças por lançamento, porque assim eles conseguem ter tempo de testar elas mais firmemente para diferentes condições. Numa atualização, prova, o que eu entendo é que vão vir mais atualizações com menores mudanças, porque eles vão lançar mais quando eles tiverem mais certeza de que está tudo certo. Ótimo também. E eles estão trabalhando ativamente para melhorar os servidores existentes, de teste e de produção na infraestrutura deles, para deixá-los mais estáveis. Então, por favor, porque a gente já não aguenta mais os servidores caindo e falhando conexão por causa de sobrecarregar. E a última pergunta o que mais eles estão planejando adicionar para o jogo. Eles falaram que em próximas atualizações eles planejam implementar os conteúdos mais pedidos pela galera. Então, eles vão deixar o processo de recompensa dos baús mais transparente, que é essencial isso, adicionando a chance de drop de cada chard. o botão de pause vai de fato pausar o jogo de 1 a 2 minutos na raid e na arena. Eu acho isso, finalmente que eles fizeram isso, porque, não sei se vocês sabem, mas quando você clica para pausar o jogo na raid ou minimiza e depois volta, o tempo continua passando. Então, às vezes você está no meio da raid e recebe uma ligação e tem que atender. E você vai perder tempo da sua raid, vai perder energia por causa disso. Então, muito bosta. horrível. Só que, na arena, eu não acho bom. Mesmo que tenha esse processo do, ah, às vezes você está lá na luta na arena e recebeu uma ligação e precisa atender. Não é legal, porque, isso pode ser usado para os jogadores para ganhar tempo. Como assim, quando você vai ganhar sua recompensa, se você está fazendo um ataque, você não pode ser atacado. Então, se você chegou, sei lá, em primeiro lugar e vai chegando perto do tempo de você ganhar a sua recompensa, você entra em um ataque só para impedir que ninguém te ataque. Isso é uma estratégia usada, isso pode, não é errado. Só que, pausar o jogo para aumentar esse tempo é ruim, porque as pessoas vão abusar disso. então, essa mudança para a raid e até para torneio eu acho ótimo, porque torneio não influencia em nada, mas para a arena eu acho ruim. Eu já também vi feedbacks de pessoas falando isso, eu espero que eles reconsiderem. E, bom, isso é claro que isso não é toda a lista de mudanças que eles vão implementar, mas essas duas já estão nos estágios finais, de teste e tudo mais, então são as que devem vir logo. E nas próximas sessões de perguntas e respostas eles vão tentar responder as perguntas que sobraram e dar mais detalhes da guerra de clãs, de fragmentos de heróis e alguns novos balanceamentos no jogo. E é isso, essas foram as novidades a caminho da PlayCourt para o Age of Magic. Eu gostei bastante de tudo que eu vi, muitas promessas, vamos ver se eles realmente vão cumprir isso, mas, em especial a Raide, eu acho que vai trazer uma nova dinâmica, ah, e também os eventos da Tumba dos Horrores, acho que essas duas mudanças especiais vão trazer novas dinâmicas para o jogo. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tumba dos Horrores, Tumba dos Horrores, EMS Americanos, Tumba dos Horrores,